o salve galera bem-vindo a mais um vídeo hoje eu vou fazer aqui um vídeo do gameboy à venda gameboy não gamecube à venda que tá com gameboy player aqui embaixo gameboy player então vou fazer o vídeo dele aqui para vocês acompanha controle original e também o memory card aqui de 251 blocos então vou fazer aqui o vídeo dele para vocês fonte original cabo original então tá aí acompanha também o jogo do resident evil vou fazer aqui ó o vídeo aqui para vocês do jogo do residente vou testar aqui para vocês verem primeiro eu vou testar o memory card para vocês verem o memory card no slot b de 251 blocos já vou aqui um pouquinho vocês verem o memory card 100% tem um jogo aqui do real racing revolution beleza então eu vou testar aqui com o resident evil resident evil vou testar aqui o a e o start para confirmar o que é 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 o O que é isso? O que é isso? O bravo team's helicopter was a derelict Save for the remaining body of Kevin We continued our search for the other members And it turned into a nightmare Bom, vamos dar a sequencia aqui, apertar o start O controle funcionando normalmente Vamos lá Vamos lá Vamos lá I think you'd better take a look at this What is it? Blood Jill See if you can find any other clues I'll be examining this Let's just hope it's not crisis Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Lá vem o zumbi Barry! O que é isso? Olha aí, é um monstro! Deixe-me cuidá-lo Beleza Beleza, então tá aí o game Funcionando aí 100% É isso aí É isso aí Tem mais nada pra mostrar Controle também 100% Game Boy Player Também tá funcionando 100% E é isso aí Vou ficar no aguardo do lance Vou ficar no aguardo do lance de vocês Então é isso aí Então é isso aí E aí Eu vou ficar no aguardo do lance